Desde 1998, a AES Letropaulo tem aumentado seu investimento ano após ano. Só em 2011 estão sendo investidos R$ 780 milhões em tecnologia, manutenção, na qualidade do fornecimento de energia e no atendimento ao cliente. São melhorias em canais de atendimento, modernização e expansão da rede, novas equipes e manutenção preventiva. É assim, com muito trabalho e investimento, que a AES Letropaulo garante a energia que move a sua vida. AES Letropaulo